Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando meus cristostões de modo bem célebre, é o seguinte, eu vou falar sobre o 1º de maio do Lula. Primeiro falaram que ele flopou. Isso daí pode ser porque os primeiros de maio aqui em São Paulo tinha a força sindical em Criocras. Fazendo sorteio de carro, de apartamento, eletrodomésticos, gratuitamente, eles davam um cupo de escrever o cupom nas estações de trem, metrô, por aí vai. E também os shows de artistas importantes, é claro. E bom, com o fim da arrecadação do imposto sindical, um abraço pra isso. Bom, mas o Lula até que se saiu bem. Ele disse que faria, reconheceu que tem pouca gente. E disse que faria mesmo pra uma pessoa, se fosse o caso. Coisa que, por exemplo, o Bolsonaro não faria. Fez propaganda eleitoral ilegal pro Boulos, né? E aí ele tá numa situação difícil, porque ele tem três ministros do MDB, que é o rival do Boulos. E tem o Boulos que é aliado, então, né? Está dividido. Bom, mas o mais preocupante foi o seguinte. Ele disse que iria abrir o... Linhas de crédito pra pessoas de baixa renda. Quando eu digo baixa renda, eu digo pessoas que ganham, por exemplo, um salário mínimo ou menos. Ou, por exemplo, gente que é autônomo, como os motoristas de Uber e por aí vai. Não tô dizendo que eles tenham uma renda baixa, mas não vem ao caso. O que acontece é que, quando você tem esse título, digamos, de empréstimo sem garantia, vai dar algo parecido com o que deu em 2008, que ele chamou de Magolinha, que veio dos Estados Unidos. A crise do subprime que levou os chamados títulos pogris. Que era do quê? Era de gente que não tinha como pagar e nem como compensar o banco por isso. Eu não vou dizer que vai ter uma quebradeira como nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, o milagre econômico do governo Lula 1 e 2 foi pautado pelos créditos concedidos à classe média, funcionários públicos, a empresas e por aí vai. O famoso qualquer miserável tem carro. E o Luiz Carlos Prats. que depois tem a fala dele mostrando que seis meses depois os miseráveis perderam seus carros. E que endividou a população a ponto de, quando ele voltou no governo, o Lula, ele ter que fazer o desenrola Brasil para o pessoal poder fazer novas dívidas, porque é assim que ele move a economia, digamos assim, através do gasto. E não, por exemplo, através do investimento. Então, assim, eu diria que é isso que nós devemos nos preocupar, de fato. primeiro, para não cairmos em armadilhas mais do que a gente já caiu, né? E para o que aconteceu em 2013, né? Com a crise da Dilma, não se repita em outros governos. Além disso, ele está com uma sanha ricada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.